É treino para quem tem compromisso à altura de uma Superliga Nacional, para quem tem pela frente hoje, amanhã e depois, um super campeão da principal competição de vôlei do Brasil. Para dar o acabamento final a uma pré-temporada top, em termos de composição de grupo e amistosos, nada como encarar o time do técnico Bernardinho, estrelado por jogadoras da seleção brasileira. E é o teste final para o vôlei feminino de Uberlândia estrear bem na Superliga. A gente tem vontade de ver como a gente está em relação aos outros times, acho que a nossa maior vontade é essa, ir lá e ver como a gente está em relação ao segundo colocado da Superliga passada. Mas a gente treina no alto nível o tempo inteiro, para a gente chegar lá e fazer ótimas partidas. A hora é mesmo de pôr em prática o que um time que trouxe a maior pontuadora da temporada passada, a Cubana Herreira, além de outras contratações e da base mantida, pretende em mais de uma participação na Superliga. Hora de dar mais do que ritmo de competição. É o momento de deixar todo mundo no grupo falando a mesma língua. Ah, e sem sotaque, não é mesmo Camila Adão? Já está falando o Aia ou não está? Não, ainda não. Mas assim, pela profissão do meu pai, que foi jogador de futebol, a gente morou em Campinas, Salvador, Fortaleza, então muito pequena. Então eu sempre pegava um pouquinho do sotaque, daqui a pouco eu vou estar falando o Aia, sou, trem bom. Já está falando. Agora, já está falando a língua do time também? Já, eu acho que essa semana que eu fiquei aqui, principalmente hoje e ontem, deu para ajustar, sabe, os pequenos detalhes, aquela sintoniazinha fina assim que a gente precisava ajustar, principalmente com as opostas, né, ponteiras e opostas. Mas assim, foi bem legal assim essa semana. Semana passada eu estava um pouco perdida ainda, cheguei de surpresa, foi no susto. Mas assim, foi um pouco perdida ainda, cheguei de surpresa, foi no susto.